Olá a todos, hoje eu vou mostrar como fazer cílios nos seus noivinhos, principalmente para peças bem pequenas. Eu comprei essa fita num armarinho, vocês veem que ela tem uma parte transparente, ela é muito boa. Para peças, principalmente peças pequenas. Então eu vou cortar, eu vou cortar a parte para fora. Então aqui eu já vou pegar o meu pedacinho cortado. Então ele vai ter esse lado preto e depois vai ter como se fossem dentinhos, vai ficar assim, um pentinho assim para fora. Tá? Eu vou colocar aqui, vamos ver mais ou menos o tamanho para poder cortar no tamanho certo. O meu pulso é terrível, tá? Não rio. Treme tudo aqui. Então, cortei aqui o meu pedacinho, vou pegar um pouquinho de cola, colocar muito delicadamente em volta de todo o olhinho ali na parte de cima. Aqui é o pedacinho cortado, eu esqueci de mostrar, ele vem tipo um quadriculadinho muito fininho. Então a gente tem que puxar para soltar melhor esse cílio, ó. Tá vendo? Se a gente puxar nessa parte transparente, tá? Ele sai esses fiapinhos e o cílio fica mais abertinho, mais soltinho, fica mais bonito, mais natural. Então, olha, com uma coisinha pontuda eu puxo e retiro. Então, voltando aqui a nossa bonequinha, com muita delicadeza eu vou apoiar e pressionar depois no lugar certo. Se tiverem muita dificuldade de encaixar ele na posição certa, vocês podem cortar ele em um ou dois pedaços, de preferência só um, para não ficar assim, tanta emenda, né? Daí vocês posicionam um do ladinho do outro, vão juntando e fica bem mais fácil. Aqui eu acho que eu consigo fazer de uma vez só, então eu vou fazer com ele inteirinho. Então, temos aqui a peça pronta, eu não sei se vai dar para ver que é muito pequenininho. Deixei um olho com e o outro sem cílio, para vocês verem bem a diferença. Dá para ver que esse olhinho com o cílio ficou bem mais natural. Eu realmente gosto do resultado. Tem gente que faz uma técnica parecida com desfiando a fita de cetim, só que eu acho que é melhor isso para peças um pouco maiores. Essa aqui é bem pequenininha, eu prefiro fazer com essa fita que tem aquela partezinha transparente. Então, é isso. Espero que gostem. Então, se gostaram, comentem, digam o que acharam, compartilhem e não esqueçam de se inscrever no canal. Um beijão! Tchau, tchau! Obrigado.